Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês uma comprinha da Shopping Tá nessa caixa aqui de água sanitária, que é mestrua ainda mais Não é água sanitária, pessoal Primeira vez que eu vou comprar uma coisa na Shopping que não vem em uma caixa decente, né? Vou abrir aqui pra vocês verem Obrigado 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 Olha pessoal, são potes de cozinha Estrena isso aqui? Olha, um corajunto de potes Cinco peças Ai, difícil de abrir aqui Esse aqui é o de arroz Esse aqui é o de feijão Esse aqui é o de açúcar E esse aqui é o de café E esse aqui é o de farinha Vou abrir aqui o outro pra vocês verem Olha que bonitinho Com três potinhos pra botar condimento, né? Inteirinho Depois eu vou botar na descrição do vídeo, tá? O link da loja, caso você já é interessado Tava bem baratinho Esse aqui tava 7, se não me engano 7,99 E esse aqui tá 26 Esse conjunto aqui Isso Com cinco potinhos, tá pessoal? Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Comprinha da Shufi Espero que vocês tenham gostado Deixem o seu like, tá? Comente aí Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau pessoal Tchau